Não tendo manifestação de mais uso da tribuna, eu, antes de encerrar essa sessão, posso falar daqui mesmo da mesa diretora no papel de presidente dessa casa. Realmente, algumas coisas, esta Câmara tem que procurar sentar com o Poder Executivo para poder ver aonde está a falha, para poder ver aonde pode ser corrigida e resolver situações, principalmente de pagamento. Ainda mais quando se trata de transporte escolar. Hoje, durante o dia, eu recebi de três proprietários de vans e micro-ônibus que fazem a linha de transporte escolar, um do distrito de Itupéva e dois daqui da sede, que já são hoje, dia 13, né? Ainda não saiu o pagamento, ainda não saiu o pagamento. Agora mesmo, aqui na sessão, eu recebi aqui uma mensagem, posso ler aqui ao vivo para todos, não tem problema nenhum, porque questão pública é questão pública. do senhor Marcelo, que é proprietário de um micro-ônibus que faz uma linha de transporte escolar em Itupéva, me mandando a mensagem. Gostaria de saber de você se você sabe algo a respeito do pagamento do transporte. Por coincidência, chegou justamente no momento do debate aqui da Câmara essa mensagem. Eu realmente não estava nem sabendo que o transporte escolar estava atrasado. Aí eu só perguntei para ele não pagar, não, Marcelo. Ele falou, não, só para saber uma posição, porque até agora ainda não saiu nada e ninguém me fala nada. Certamente ele liga para os responsáveis do transporte escolar e esses responsáveis não têm uma posição para dar. E eu acho que a Câmara de Vereadores, acho, não tenho certeza disso, de que cada um de nós aqui é representante de parcelas da população do município, depois de eleito do município inteiro, mas é claro que a gente tem áreas distritais, áreas regionais do município, do interesse de cada um de nós. Eu acho que ao invés da gente ficar aqui apontando... Eu só queria que o vereador pudesse me ouvir um pouco. Ao invés da gente ficar aqui apontando, cobrando e apontando culpados e falhas, vamos procurar sentar com o Poder Executivo para saber o que está acontecendo e tentar resolver essa situação. No caso da aluna de Água Limpa, eu penso que antes até de procurar buscar, solucionar o carro para poder buscar e atender ela no Caminho da Escola, no programa Caminho da Escola, precisamos atualizar os pagamentos dos carros que já estão rodando. Então, ela tem o direito, sim, o programa Caminho da Escola é um programa do governo federal, repassa recursos para os governos municipais para que possa levar todos os alunos à sala de aula. Não importa se é uma aluna só. Se ela não tem como morar no distrito, morar na área urbana, o município tem que garantir o transporte dela com segurança até a escola e da escola para casa. Essa desculpa de que não vai botar um motorista com uma jovem só, essa desculpa realmente, as falas dos vereadores aqui têm razão. A gente precisa sentar com o secretário de Educação e procurar dar uma posição o mais rápido possível diante da situação dessa aluna lá da Água Limpa. Pode contar com o empenho dessa mesa diretora, com os colegas vereadores, para que a gente possa sentar com o governo para tentar resolver essa situação. No mais, eu gostaria de fazer uma observação na política regional e de que o nosso município faz parte. é a política estabelecida por esse consórcio intermunicipal estabelecido aqui na região do extremo sul da Bahia, mais conhecido como consórcio construir. Todos que é envolvido na política, todos nós vereadores, pôde acompanhar que semana passada houve uma convocação extraordinária para uma eleição de última hora do consórcio construir. Eleição esta, inclusive, comemorada como se fosse a eleição municipal de prefeito no município aqui, vizinho da vereda. Foi um fuguetório, uma festa, como se o prefeito Manrique tivesse ganhado a prefeitura da vereda mais uma vez. Agora, o que está por detrás desse consórcio? Isso é que a gente deveria nos preocupar, porque recursos estão vindo. O município de Medeiros Neto, para fazer parte desse consórcio, foi votado termos de acordo e de adesão aqui na Câmara Municipal. em 2009, se eu não me engano, ou 2010. Eu estava presidente aqui da Câmara, esse termo de adesão, inclusive, eu votei nele para aprovar que o município de Medeiros Neto fizesse parte do consórcio construir. Por quê? Qual é o objetivo? Qual é o intuito de se formar um consórcio intermunicipal? É buscar recursos, buscar amenizar, até aquisições, licitações de obras para benefício da população regional. Mas nós não estamos vendo isso acontecer. O município de Jucuruçu, o município de Medeiros Neto, que foi um dos dois, foi os dois municípios que mais sofreu com as enchentes de final de ano, não recebeu estrutura nenhuma do consórcio construir para restabelecer recuperação de estrada, para restabelecer serviços públicos. Mesmo o consórcio construir, estando batendo o recorde de recebimento de emendas parlamentares. Eu não estou aqui afirmando nada, mas bocas miúdas que fizeram o prefeito de Teixeira, Marcelo Belitardo, até pedir a saída de Teixeira de Freitas desse consórcio, que fizeram o prefeito Lili a parar de repassar a contribuição desse consórcio, que fizeram o prefeito de Mucuri, Robertinho, também pensar em retirar o município de Mucuri do consórcio. Bougas miúdas estão dizendo que parlamentares, principalmente deputados vinculados ao governo do Estado, pesado eu votar em Jerônimo, candidato de Rui Costa, mas o que a gente apontar e enxergar de falha a gente tem que apontar, de parlamentares vinculados ao governo do Estado, caminhando emenda para o consórcio, para fazer a velha rachadinha do Caixa 2. Volto aqui, volto aqui a dizer, não estou afirmando nada, mas o zum 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 que está pairando na região, viu, o zum 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 que está pairando na região, vereador Júnior, é esse, sob o comando do prefeito Manrique de Teixeira de Freitas, de Vereda, desculpem, sob o prefeito Manrique de Vereda e o prefeito Silvio Ramalho de Caravelas. Colega. Só para me concluir o raciocínio aqui, inclusive, essa reunião para a eleição ou a reeleição do Manrique, que foi convocada de última hora, esperaram que o prefeito Lili já estava contando que não tinha direito a voto, porque estava, não estava repassando a contribuição municipal do consórcio. Que o prefeito de Teixeira não tinha direito a voto, porque tinha pedido a desistência do município de Teixeira de Freitas do consórcio. Enquanto o prefeito de Medeiros Neto e o prefeito de Mucuri se reunia com o prefeito de Jucuruçu e o de Teixeira de Freitas para rever suas situações, quando eles saíram da sala para se reunir, para ver as situações de voto, a votação aconteceu. A votação aconteceu sem o prefeito de Medeiros Neto votar e sem o prefeito de Mucuri votar. Então, num jogo de maracutaia, num jogo de sujeira muito grande, que quem está levando tinta não é só a população de Medeiros Neto, não. Porque máquinas desse consórcio de infraestrutura que poderia estar recuperando nas estradas vicinais dos nossos municípios, bocamiúdas afirmam que estava construindo, abrindo, arruamento de loteamento lá em Guaratiba. Lá em Guaratiba. Então, o município de Medeiros Neto, que foi aprovado nessa Câmara, a entrada nesse consórcio, como o de Ibirapuã aprovou, como o de Lagedão aprovou, como o de Itaim aprovou, como vários municípios aqui da nossa região, as câmaras municipais aprovaram. Isso é de interesse de Medeiros Neto, sim. E é de interesse dessa Câmara. O que eu estou levantando aqui, vereador Júnior, são suspeitas, são zuns, 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 que motivaram, inclusive, o prefeito Marcelo Bilitardo pedir a retirada de Teixeira de Freitas do consórcio. Pode falar, vereador. Presidente, excelência, então isso é grave e nós temos que investigar, porque nós não podemos permitir nosso município ser prejudicado. Não importa para mim quem vai ser o presidente do consórcio, se é o prefeito da nossa cidade, se é o de Mucuri, o de Jucuruçou, o de Teixeira. Nós não podemos permitir uma coisa dessas. Nós não podemos deixar a nossa população ser prejudicada. Entendeu? Então, eu sugiro aí a gente abrir uma investigação e tentar resolver esse problema. Porque nós não podemos. Nessa casa tem responsabilidade com a população do nosso município. Então, nós não podemos permitir isso. Eu já entrei em contato com o presidente da Câmara de Vereda. Alguns questionamentos que já estão sendo debatidos, a gente já está conseguindo fazer um levantamento para poder depois, através de uma forma jurídica correta, solicitar do consórcio construir uma audiência para defender, no caso nosso, o interesse do município de Medeiros Neto. Como no caso do Poder Legislativo de Vereda, o interesse do município de Vereda. Porque o que a gente está vendo é que um consórcio construir, ele é bem estruturado, inclusive com maquinários, para atender diversas áreas de serviços públicos. Ele é bem estruturado na questão de recebimentos financeiros, até porque os deputados, como um passe de mágica, estão preferindo destinar suas emendas para o consórcio e não diretamente para as prefeituras. porque o que está acontecendo é isso. Um deputado tem uma emenda para poder mandar para Medeiros Neto. Ao invés de mandar para Medeiros Neto, manda para o consórcio para o seu Manrique dar aquela velha administrada junto com o prefeito de Caravelas. Voltando a afirmar que eu não estou aqui afirmando nada. Mas as suspeitas estão aí e questionamentos estão sendo levantados e a gente vai fundo nisso. Porque o interesse de Medeiros Neto está sendo prejudicado, vereadores. Não tendo mais nada para tratar na sessão de hoje, agradeço a presença de todos e declaro a sessão encerrada.